Está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer no mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer no mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. É quase real da ilusão e o desejo de abraços, fala-se com o coração, os sorrisos têm laços e os temperos, emulsão. Porque o Natal está aí, tão antigo e tão novo, desde sempre o senti, há coisas que descobri, nas tradições que renovo. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer no mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer no mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. Nas luzes em explosão, docearias e de cores, há magia e há amores, doidados no coração e a beleza das flores. E há um desejo, o tamanho, de uma paz duradoura, para o futuro ser ganho, como foi na manjadora, em renovação redentora. Por que o Natal está aí, tão antigo e tão novo, se desde sempre o senti, há coisas que descobri, nas tradições que renovo. Numa canjei aconchego, temperado com o amor, há uma estrela maior, a cuja paz me entrego, renovado e com vigor. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer do mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer do mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer do mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. O Natal está a chegar, embrulhado em ternura, quer dascer, quer do mar, há vontades de cantar, em tradição e cantura. Vocês têm umas vozes fantásticas. Feliz Natal para todos. Até à próxima. Muito obrigada. Muito obrigada, João Luiz Matou. Obrigado. 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 Diga, obrigada. E agora vamos ter o músico... Músico Machiura. ... ... Eu vou passar aqui no meu corpo. Eu não vou passar aqui no meu corpo. Eu vou passar aqui no meu corpo.